Eu sei que você não vai esquecer Aquela noite de prazer O que você fez comigo Foi bom ficar com você aqui Tô vendo que eu gosto de você E você gosta de mim Por que você não volta de vez Pra mim deixar de ser minha rei Por que você não fica comigo E me tira desse castigo Vem amor, vem amor Me deixa sentir seu calor Vem amor, vem amor Me deixa ser seu cobertor Eu sei que você não vai esquecer Aquela noite de prazer O que você fez comigo Foi bom ficar com você assim Tô vendo que eu gosto de você E você gosta de mim Por que você não volta de vez Pra mim deixar de ser minha ex Por que você não fica comigo E me tira desse castigo Vem amor, vem amor Me deixa sentir seu calor Vem amor, vem amor Me deixa ser seu cobertor Vem amor, vem amor Me deixa ser seu cobertor Vem amor, vem amor Me deixa ser seu cobertor Vem amor, vem amor Valeu, meu parceiro, é bom do Brasil Valeu, meu parceiro, é bom do Brasil Valeu, meu parceiro, é bom do Brasil Obrigado.